Abdômen, cima, baixo, cima, baixo, ok? A gente vai dividir cima e baixo. Respira, solta o ar. Vamos treinar embaixo. Mais quatro tempos, depois a gente treina em cima quatro tempos. Então fica embaixo. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta. Volta em cima. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta. Embaixo. Um, volta. Dois, volta. Três, quatro. Em cima. Põe a mãozinha se você não conseguir fazer. Respira. Solta o ar. Agora a gente vai fazer em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Põe a mãozinha na barriguinha se precisar. Eu gosto de pôr a mão na cintura, gente. Quando eu ponho a mão aqui na cintura, que eu deixo aqui relaxado, meu joelho, ombro pra trás e pra baixo, eu consigo fazer com mais facilidade. Essa sou eu. Quando eu ponho a mão no abdômen, parece que o meu cérebro, ele dá tipo um ó. Quando eu ponho a mão na cintura, eu penso abdômen. Eu entro dentro de mim, lá dentro, 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 e penso abdômen. E faço, sinto, penso, imagino a ativação dessa musculatura. No começo você não vai sentir nada. Depois, conforme você for executando, você vai sentir essa ativação acontecer. Então, a gente executa cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima e baixo. E, cima, e baixo. De todos os níveis podem aprender belly roll. E, cima, e baixo, cima, baixo, 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 Legenda por Sônia Ruberti